Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas, o céu seria a sua casa, a casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe das peixinhas, se o mar era um jardim, os marcos se caminham. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes, pois mãe é tudo o que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria, toda mãe é um pouco fada, nossa mãe fada seria. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou portiça, mãe robô ou mãe que tinha, cada mãe é como a tia. Dona, mamãe, raio e beijo, erra, acerta, arruma a mesa, cozinha e escreve, trabalha fora, ri e esquece. Lando e chora, traz a média e sobremesa, mamãe, você é uma beleza.